Agora eu estou aqui ao lado do Lucas, que são lá de Franca, Morada do Capial, veio aqui fazer, prestigiar a décima queima do alho do Ribeirão Roder Milsk. Tudo bom, Lucas? Graças a Deus, tudo bom. Muito obrigado mais uma vez, agradecer a oportunidade do pessoal da organização do Ribeirão Roder Milsk, que convidou a Morada do Capial para participar e estamos participando pela primeira vez. A gente gosta muito, a gente sempre fez um tipo de comida desse dentro das nossas casas e hoje estamos participando da competição pela primeira vez. Então é uma alegria para a gente, a gente está muito feliz e agradecer ao povo de Ribeirão Preto que nos acolheu aqui também. Eles estão com uma bela estrutura aqui, né, Pedrão? Aqui é a primeira vez, mas lá em Franca você já tem a tradição lá. Até a tradição caipira, que está fazendo a queima do alho, aquele feijão carreteiro. Claro, a tradição já existia, né? Mas entra família só, entra amigos, né? Não num mundo de gente desse aqui e com várias comitivas participando de uma competição. Então é muito bom. Pedrão, agora eu estou aqui ao lado do João Bosco, que são da comitiva Rio Grande. Está aí só no preparativo aí, vai até daqui a pouco os jurados estão passando. Isso. Nós estamos fazendo aqui, ó, a carne na chapa, né? Um quilo de arroz, meio quilo de feijão, a paçoca e a simplicidade. Você vê uma trepa pequena, as coisas que estão aqui, o urro de carga leva tudo, não fica nada para trás. Esse era o lema, era a necessidade de quando viajava. Então é pouca coisa, só o básico para a alimentação dos piões. Eu sei sempre mantendo a tradição caipira. Nós vemos mantendo, passou do meu pai para mim, né? Meu pai foi comissário de boiada, puxou muito boi na estrada. Então deixou esse legado para a gente manter essa tradição para os mais jovens que estão vindo aí. João Bosco, parabéns aí pela sua queima do óleo. Em nome do programa Agenda Comercial do Canal 20. Ó, obrigado. O prazer foi todo meu de receber vocês aí. Agora ao lado aqui do Fábio, dos motores que estão prestigiando aqui essa décima queima do óleo. Max, fala um pouquinho da sua marca aí, que vocês estão aqui prestigiando. Estamos prestigiando o evento aqui do Ricardo Gripa, nos convidou a participar aqui juntos. Adoro o Gripa, um grande parceiro nosso. Temos parceria no programa dele também. E é uma festa maravilhosa que o Gripa faz aqui todo ano com o pessoal, com essas comitivas maravilhosas aqui. O nosso motor já está há mais de sete anos no mercado. O motor de poupa, nós estamos mais trabalhando com essa parte de motores de pequena potência. Que é o mercado principal hoje da náutica pesqueira. Para quem gosta desse público sertanejo, público de roça, gosta de pescar ali na beira do rancho, subir no rio ou numa represa. Hoje tem os motores 15 HP e os motores 8 HP que estamos lançando agora também. Está aí, sete anos no mercado, motor com dois anos de garantia, todo mundo satisfeito, nas melhores revendas do Brasil. E prestigiando a décima queima do óleo aqui, ao meu lado, Camacho Ribeira, que está também sempre presente na região, nas queimas do óleo, representando a música caipira, né Camacho? Tudo bom? É isso aí, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer, uma alegria muito grande estar fazendo parte dessa festa, porque é a cultura da música sertaneja, né? E a gente deixa um abraço a toda essa comitiva que está aqui presente e um abraço a todos. E ao meu lado agora o Marcos Cabete, que está aqui com essa cutelaria aqui, expondo aqui na festa da queima do óleo do Ribeirão Rodemus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aqui são facas todas artesanais. A gente vem especializando muito em fazer facas de aço damasco. São várias camadas de aço que a gente vai interligando. Então a gente tem facas aqui que tem 300 camadas, outras tem 150, 100 camadas de aço. Mas também tem facas mais simples, de aço simples, todas na melhor técnica possível para usar. São facas muito melhores do que as facas industriais. E são artísticas, né? São facas que além da qualidade técnica, tem a arte embutida nelas. O pessoal de casa que quiser adquirir uma faca dessa, como pode fazer? Pode me procurar. Eu sou aqui de Ribeirão Preto, tem a cutelaria na minha casa. O telefone lá é 3630 8491. É só me procurar. Eu fico ali no Jardim Recreio, perto da USP. E eu também ensino quem tiver interesse em aprender a fazer faca. Ultimamente eu dei um curso para o chefe de escoteiro. Todo chefe de escoteiro fez a sua própria faca. Isso é muito interessante. O pessoal aprende metodologia. Vai mantendo a tradição, né? Não deixa a tradição morrer com a modernização. E você está fazendo, mantendo a sua tradição. Sem dúvida. Eu faço parte também da Sociedade Brasileira dos Cuteleiros. Uma entidade que agrega os cuteleiros de vários estados do Brasil. E a gente hoje tem um curso na Universidade de Brasília e na Universidade Federal de Campina Grande. São cursos ligados ao curso de artes, curso de uma semana, onde a pessoa vai aprender a fazer faca. Madeireira e materiais para construção Gaturamo. Com mais de 20 anos no segmento, vem mostrando que é possível trabalhar aplicando uma filosofia de honestidade, seriedade, respeito e satisfação. Todo o nosso material é disponível em pronta entrega para toda a região. Se você precisa de material para a sua obra, de pequeno, médio e grande porte, você encontra na Gaturamo Madeireira e Materiais para Construção. Em parceria com a Amanco Tubos e Conexões. Prefira a marca Tubos e Conexões que mais cresce no país. Amanco, a marca da inovação. Amanco, Amanco. Apaga mais não bate, apaga não. Kamikaze Sport, destrói, bate forte. Kamikaze Sport, botou para o chão é local. A marca de interruda é Kamikaze Sport. Vai, e vai no cavalinho, vai, 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 vai. E vai no cavalinho, vai, 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 vai. E vai no cavalinho, vai, 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 vai. Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim. Estamos começando mais uma matéria, Programa Agenda Comercial, onde? Aqui na AgriShow. Mais um dia. E hoje a gente está aqui em frente à Valter, onde a gente vai estar mostrando os lançamentos e vai mostrar para você mais uma novidade do mercado agrícola. Então vão entrar e vão mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui na AgriShow. Vamos embora. AgriShow 2014, a Valter trouxe aqui, ó. Ah, seu dolofote vem para cá, rapaz. Nianara. Trabalhando, né? Vamos ralar bastante na AgriShow, mas esse ano eu estou muito feliz que eu vim para cá, fui contratada como apresentadora da Valter, que é uma marca pioneira na AgriShow. Está aqui desde o começo. E aí eu não sabia que tinha esse tipo de trabalho, para falar a verdade. Eu sei das recepcionistas, eu sei que todas as áreas que trabalham aqui, mas não a gente como apresentador. E aí acabou que consegui vir para cá, fui muito bem recebida. E a AgriShow, que é um dos principais eventos, não só aqui de Ribeirão Preto, da nossa região, movimenta muito a nossa cidade, com certeza, mas de todo o Brasil, considerada uma das maiores em negócios na América Latina. Então trabalhar e estar aqui já é uma grande honra. Passou protetor solar? Passei protetor. Ó, será que dá para ver? Olha aí, opa, Marquinha! Dá para ver a diferença? Dá para ver, Marquinha. Exatamente. Então você está vendo aí, ó. A gente rala bastante, mas é para fazer o melhor para os nossos visitantes, que eu vejo que são como visitantes aqui da nossa cidade, né? E a gente recebe bem, representando o Ribeirão Preto. E você vê que o nosso profissional da nossa área não tem essa, é só um programa, não. Faz qualquer coisa. A gente é muito volúvel. Tem que ser, porque senão você não ganha dinheiro, não é isso? É verdade. Fica só na correria, no lerê, lerê. E a gente tem que trabalhar mesmo. E trabalhando, trazendo a informação, você vê como que tem diferentes áreas, né? Você hoje está mostrando para o pessoal o que está acontecendo aqui na AgriShow. Eu estou mostrando para o pessoal o que a Valtra está trazendo de lançamento, né? Então a gente consegue fazer esse trabalho de trazer a informação. Então você vê aí, ó. Mais uma novidade. Ela trabalhando aqui, saiu do holofote. Como é que vai ser o holofote agora? Aí está com o Kiko. Essa semana o Kiko está lá apresentando. Fizemos essa troca. Música AgriShow 2014. Estou aqui no estande da Valtra, junto com o Paulo Beraldi, diretor comercial, que vem aqui fazendo um trabalho excelente junto à agricultura do sulco energético, trazendo probabilidade para quem está nessa crise, ter uma máquina mais eficiente e também com um custo menor. Eu queria fazer uma pergunta. Pois é. Que tipo de ação que o governo, porque vocês estão fazendo o trabalho de vocês, trazendo oportunidade para quem está na crise, que tipo de ação o governo teria que fazer agora para esse setor sulco energético? O que está faltando, não é isso? É, justamente é um ajuste no preço do álcool, não é? Em relação ao preço da gasolina. Nós sabemos que existe um represamento desses preços em relação ao mercado e para que os custos fiquem corretos um em relação ao outro. Sabendo que o setor sulco energético é um combustível limpo e que não vai poluir o ambiente, não teria que ter, e o Brasil sendo líder no mercado, não teria que ter mais incentivo? Eu acho que nós temos a tecnologia, nós temos o conhecimento e é um programa de longo prazo. Mas os problemas hoje são pontuais. Isso vai ser resolvido e nós estamos vendo 2015 como um ano muito bom para o setor novamente. O setor, vários fabricantes, igual vocês, montadoras, estão indo em contato junto com o governo para poder ver se resolve esse problema? Nós temos hoje o contato direto não só para o setor sulco alcooleiro. Nosso relacionamento com o governo é muito bom, mas principalmente em relação à disponibilidade de linhas de financiamento para qualquer agricultor, os pequenos inclusive. Essa máquina foi feita um ajuste nela, para ela ter um custo menor, né? Isso tirou alguma coisa dela ou ela melhorou? Como que está? Não, pelo contrário. Hoje o bom fabricante faz uma máquina melhor e mais barata. Isso é que traz competitividade. Então a tecnologia que nós temos hoje no nosso maquinário é para que ela custe menos para o torno final. A nossa máquina é de investimento. Então ele tem que ter o retorno. O rendimento dela é melhor hoje? Sem dúvida nenhuma. Completamente diferente do que era há 10 anos. AgriShow 2014, estou aqui com o representante da Titã, o Leandro Pavarini. E recentemente foi adquirida a Goodyear, é isso? Isso, Pedro. Em 2011, a Titã Pneus do Brasil, que é uma subsidiária da Titã Internacional, uma empresa americana, ela adquiriu todo o negócio de pneus agrícolas da Goodyear na América Latina. Ela já tinha o negócio da Goodyear agrícola na América do Norte desde 2004 e em 2011 também adquiriu aqui no Brasil. Então hoje todo o pneu produzido com a marca Goodyear agrícola é produzido pela Titã Pneus. A Titã lá nos Estados Unidos, a fabrica também roda para a máquina agrícola. Tem intenção de vir fabricar roda aqui também no Brasil? Sem dúvida nenhuma, essa é uma grande vantagem que a gente tem, porque você entrega o conjunto montado, pneu roda, para a montadora e para o cliente final. A intenção é que a gente tenha sim uma fábrica de rodas na América Latina. E hoje a nossa principal conversa é onde a gente vai colocar essa fábrica, porque a fábrica de pneus está no Benenzinho aqui em São Paulo. Agora a fábrica de rodas, a gente ainda está estudando onde vai colocar, porque ela tem uma certa demanda de silêncio, de ambiental, que torna ela um pouco mais complicada. Mas a intenção da Titã é ter roda e pneu aqui no Brasil. Qual que é a linha de investimento da Titã para o Brasil esse ano? A Titã vai investir na ordem de 25 milhões de dólares nos próximos de agora até 2016. Tudo na ampliação da fábrica lá do Benenzinho em São Paulo. Com isso a gente vai aumentar a capacidade, vai aumentar a disponibilidade de medidas de pneus, principalmente na linha agrícola e também pneus para construção e mineração. Tabacaria, chapelaria, pen, box 129, telefone 36368129. Aqui você encontra de tudo, chapéus, cintos e além disso você também tem a parte de cutelaria, também a parte de tabacaria. Uma das tabacarias mais famosas de Ribeirão Preto. Promoção da semana, chapéu de couro, vem pra cá, sei que vai pra Grichô, vai ter o rodeio music, chapéu de couro em promoção, vem pra cá. Eu fui o seu refém desse crime perfeito, levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora.